Com 60 alunos matriculados, o curso de Medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro foi iniciado na manhã desta sexta-feira, dia 17, com uma programação especial. O evento que foi realizado no auditório da própria Franco Montoro reuniu alunos do curso, pais e familiares, professores, coordenadores, equipe diretiva, o prefeito Walter Caveanha, entre outros. O prefeito da cidade de Mojiguassu falou sobre o curso e a realização de mais um sonho para a cidade. Bem, é um sonho. Um sonho sonhado com toda a população de Mojiguassu, na sua grande maioria. É um sonho de todos aqueles que amam a nossa cidade e querem que o seu desenvolvimento aconteça com qualidade. É um sonho ver aqui essa quantidade enorme de médicos profissionais da área da saúde virem prestigiar a primeira turma da Faculdade de Medicina Franco Montoro. Então é uma estrutura fantástica que os alunos, sem dúvida nenhuma, começam com esse campus maravilhoso, com um campo com toda a estrutura, com um prédio novo em construção, com 2.400 metros quadrados. E eu não poderia deixar de agradecer o apoio que a gente está recebendo das empresas de Mojiguassu. Os empresários estão nos ajudando, porque todo o trabalho que está sendo feito é para atender a população mais carente, é para atender ao povo que precisa do SUS. Essa estrutura do SUS é fundamental. Sem o SUS, dificilmente a gente daria o atendimento que nós estamos dando. Em 5 anos, nós vamos ter 300 jovens trabalhando nas estruturas SUS do município. Então é fantástico a Faculdade de Medicina Franco Montoro. Eu quero aqui agradecer a doutora Maria Bernadette, ao doutor Hubert, ao professor Hubert, que deram a sua grande contribuição, juntamente com os relatores e conselheiros do Conselho Estadual de Educação, aprovando a nossa Faculdade de Medicina. Eu tenho certeza que eles depositaram um grande voto de confiança. E não irão se arrepender. A aula do Toninho hoje é uma demonstração clara de que haverá muita luta por parte do corpo docente, por parte da estrutura de saúde do município, para que essa escola continue a crescer. Eu estou muito feliz, feliz mesmo, porque sempre acreditei na possibilidade de Mujiguassu ter uma faculdade. Nós trouxemos uma faculdade particular lá atrás. Essa faculdade veio para Mujiguassu, outra vieram também particular, mas nós construímos, nós constituímos, nós instalamos uma faculdade pública municipal, que é do povo de Mujiguassu. Essa faculdade, quanto mais ela crescer, mais qualidade de vida nós iremos ver para a nossa população. Nesses 20 anos, foram centenas de jovens que aqui aprenderam e que aqui tiveram a sua formatura, que estão trabalhando aqui, estão trabalhando na região. Agora com a medicina, então, será um novo momento da história da nossa cidade. O professor da aula inaugural de medicina Antônio Carlos de Lima Pompeu, o Toninho Pompeu, comentou sobre essa data histórica para Mujiguassu e sobre a aula que deu hoje para os alunos. É uma data histórica para Mujiguassu. E eu me senti muito honrado como guassuano, como professor universitário, de participar dessa solenidade e dando a primeira aula, a aula inaugural. E o tônus dessa minha aula foi bem claro. O Brasil precisa de médicos, verdade. Mas nós precisamos de bons médicos. Nós temos muitas escolas que são deficientes. Nós precisamos de escolas médicas. Não há dúvida disso. Mas nós precisamos de boas escolas médicas. O que é uma boa escola médica? É aquela que tem um bom programa, que tem condições materiais para ensino, que tem uma reserva de recursos hospitalares e um corpo docente que se dedique aos alunos. Segundo seus criadores, esses critérios deverão ser obedecidos. E eu espero que o sejam. Desejo aos alunos e também a essa escola que seja de muito proveito a todos, a esses alunos e a sociedade em geral. A Laura Xerézio, que é moradora da cidade de Mujiguassu e uma das alunas do curso de medicina, falou da sensação de estar realizando o sonho de estudar medicina na cidade que mora. É uma sensação muito boa, gratificante, de eu estar podendo realizar esse sonho ainda mais na minha cidade. Para você ficou até mais fácil. Sim, é bom porque a gente tem o apoio da família, tem todo mundo perto, amigo. Então é bem melhor. O Márcio, diretor da faculdade, comentou sobre o preparo da faculdade para o curso. A faculdade já está preparada para o início do curso, então os alunos já vão ser direcionados para a organização dos laboratórios, as aulas práticas, como eles vão se organizar. Até porque no primeiro semestre as atividades de UBS, de interação com a comunidade, já são praticadas. Então, nessa semana, nós vamos estar mais dentro do acolhimento desse aluno e instruindo esse aluno para as atividades que vão acontecer durante o campus, durante o período no campus, e no Hospital Municipal, na Santa Casa e nas unidades básicas de saúde. Praticamente, os professores já estão todos produzindo o material para as aulas, desde há 15 dias atrás. Então nós vamos começar agora a organizar esses alunos para as demandas do curso que vão surgindo. Márcio também comentou sobre os alunos do curso. Nesse início de aula, nós recebemos alunos de várias cidades do estado de São Paulo e do país, alguns do Mato Grosso, do Paraná, vieram para fazer curso na Franco Montoro. Para nós é uma grande honra e uma responsabilidade muito grande também acolher esses alunos e oferecer para eles toda uma infraestrutura de aprendizado que eles possam praticar e exercitar dentro das ciências médicas. Para encerrar, o deputado Barros Munhoz falou da importância de ter uma faculdade de medicina na cidade. Eu acho que é um dia histórico hoje, realmente, como você disse, não só para Mojigoaçu, mas para toda a nossa região. Uma faculdade de medicina, investimento em educação, parabenizei o prefeito Walter. Só pessoas iluminadas têm essa exata compreensão e essa capacidade de trabalho em favor de uma causa tão nobre. Os grandes países do mundo, e grande não no aspecto territorial, mas grande na qualidade de vida do seu povo, grande na sua força econômica, grande na pujança, verdadeira, são os países que mais investiram e investem em educação. Portanto, eu quero cumprimentar, é uma faculdade de medicina para todos nós, que é altamente positiva e benéfica essa conquista do prefeito Walter e de Mojigoaçu. É um dia feliz para mim. Nas palavras do senhor lá, a gente estava bem atento, e o senhor disse que muitas pessoas criticam, mas é investimento para a educação. Além da educação, vem junto a saúde, né? É, sem dúvida alguma, é uma educação para a saúde. Ou seja, é uma educação para aquilo que é mais importante para o ser humano. E educação, o que é mais importante para o desenvolvimento de uma verdadeira nação.